A paz do Senhor Jesus, nessa quarta-feira, Deus traz resposta para o teu coração. Hoje a minha voz não está muito boa, mas estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor determinou. Amém? A Bíblia vai nos dizer que Deus levanta Josué e Deus fala assim para Josué. Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque através de ti eu farei todo esse povo herdar a terra que um dia eu prometi aos seus pais que lhes daria. Era chegado o tempo do Senhor levantar Josué, para que o povo tomasse posse daquilo que Deus tinha falado que iria fazer. Para que o povo tomasse posse de uma bênção, para que o povo tomasse posse da promessa, da terra prometida. Talvez devido ao tempo de espera e devido ao tempo que já tivesse se passado, o povo não tivesse mais esperança que iria acontecer. Porque Deus havia falado o que iria fazer, só que o tempo havia se passado e nada tinha acontecido. Deus havia falado o que iria fazer, mas o povo não tinha visto nada acontecer. Mas era chegado o tempo que o povo iria contemplar o Senhor fazer, aquilo que aos olhos do povo estava parecendo que não iria acontecer. Deus está falando com alguém no dia de hoje. Se essa palavra é para você, já declara nos comentários, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Tem alguém que chegou até aqui, que está na mesma situação que o povo de Israel se encontrava nesse momento. Deus falou o que vai fazer. Só que os dias e o tempo tem se passado e você não vê nada acontecer. Deus falou que a situação vai mudar. Mas você olha para o cenário, olha para a situação e não vê a mudança acontecer. E isso te faz pensar que não vai ter milagre, que não vai ter mudança, que você não vai tomar posse dessa vitória, não é verdade? Porque eu vejo alguém que já está exausto. Eu vejo alguém ao qual o tempo de espera já abalou a tua fé. Alguém que chegou aqui, já esperou tanto e tanta coisa já aconteceu diante da tua espera. Que isso já te trouxe até frustração. Tem alguém que disse, eu confiei muito e esperei muito que Deus fizesse alguma coisa. Mas Deus não fez. Eu vejo pessoas que se lamentaram e se entristeceram. Porque viram a situação se complicando ainda mais. Estava orando diante da situação que estava se complicando. E Deus deixou chegar a um ponto ou a um nível que você não gostaria que chegasse. Talvez o povo de Israel estivesse na mesma situação que você, dizendo o Senhor prometeu aos nossos pais que faria. Só que já estamos nessa outra geração. Talvez o povo pensasse que o Senhor não velava para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu vejo alguém que está na dúvida. Eu vejo questionamentos. E eu vejo alguém que já está esmurecendo. Porque a espera já levou e já abalou a tua fé. Só que é sobre isso que Deus quer falar contigo no dia de hoje. É sobre isso que Deus traz resposta para ti. Entenda esse mistério para tu entender o que vai acontecer. A Bíblia vai nos dizer que antes do povo tomar posse. E ficar diante daquela contemplação do que Deus havia prometido que iria fazer. O povo vive antes algo extraordinário. E o que de tão extraordinário o povo vive? Antes do povo tomar posse dessa promessa de Deus. O povo vive um sobrenatural. Para que o povo venha a tomar posse. E que sobrenatural é esse, missionária? O povo iria atravessar o Jordão a pés enxutos. Porque embora Deus estivesse prometendo que era chegado o tempo do povo tomar posse da promessa. Existia um empecilho ali no meio. E aquele empecilho era o Rio Jordão. Mas como Deus havia prometido ao povo que iria fazer naquele momento. Que era tempo do Senhor fazer. Que era chegado o momento do Senhor cumprir. O Senhor iria fazer o povo viver aquela experiência sobrenatural antes. Para que o povo adentrasse. E para que o povo ficasse diante daquela contemplação. Deus manda dizer para ti nesse exato momento. Começa a tu a se preparar. Porque tu vai viver um sobrenatural. Ao qual após esse sobrenatural tu vai tomar posse daquilo que tu está esperando que aconteça. Tu vai viver um sobrenatural que vai te fazer ficar diante da contemplação. Daquilo que Deus falou que vai fazer. E ainda não aconteceu. Mas vai acontecer agora. Você está entendendo. Que diante do que Deus vai cumprir em tua vida. Tu vai viver um sobrenatural. Porque eu vejo alguém que está questionando assim. Como é que Deus vai fazer isso se o cenário está contrário. Talvez o povo estivesse naquele momento pensando. Irmãos, em nome de Jesus ignorem o barulho. Porque aqui é assim. A todo momento tem uma interferência. Mas o Senhor sempre está no controle de tudo. Então eu vejo alguém que está assim como o povo. Olha para o cenário. E diz para que isso aconteça. Isso tem que acontecer. Outra coisa tem que acontecer antes. Para que o povo tomasse posse daquela e cumprimento daquela promessa. O povo teria que viver esse sobrenatural. O povo teria que romper o Jordão. E eu vejo alguém que vai viver um sobrenatural. Alguém que vai contemplar. Algo extraordinário acontecer. E diante dessa tua contemplação. Tu vai ficar de posse. Da tua vitória. Tu vai ficar de posse disso que tu está esperando que Deus vai fazer acontecer. Ei! Uma espera vai ser finalizada. Uma espera vai acabar. Ei! O povo vive aquele sobrenatural. O povo rompe o Jordão. Para que o povo conseguisse tomar posse. Talvez o povo olhasse. E o povo não visse nenhuma probabilidade. De acontecer. Só que Deus faz aquele sobrenatural acontecer ali antes dos olhos do povo. Antes do povo adentrar ao cumprimento da promessa. Os teus olhos verão o sobrenatural. E tu vai adentrar. Aquilo que Deus te prometeu. Tu vai conseguir adentrar a tua terra que Deus te prometeu. Tem algo aí que Deus está prometendo. Tem algo aí que tu está vendo sempre Deus falar. Mas tu disse, cadê, Senhor? Que não acontece. Cadê, Senhor? Que não tem mudança. Cadê, Deus? Que eu vejo o tempo se passar e eu vejo tudo do mesmo jeito. Eu olho para a situação. Vejo a promessa de Deus. Vejo Deus falar diretamente comigo todos os dias praticamente. Mas não vejo a concretização. Só que é chegado o momento da concretização. É chegado o momento em tua vida da contemplação. Se eu tomar posse dessa palavra declara nos comentários. Deus vai me colocar diante da contemplação. Deus vai me colocar diante da contemplação. Deus vai te colocar diante do fim de uma espera. Diante dessa contemplação. Disso que Deus falou que vai fazer. Está prestes a acontecer. Só que antes tu vai viver um grande sobrenatural. Os teus olhos verão algo extraordinário acontecer. Amém? Toma posse dessa palavra. Porque Deus nunca te traz aqui por acaso. Deus sempre te traz aqui porque Ele tem um mistério contigo. E o mistério dele contigo no dia de hoje. É que embora a espera tenha sido cansativa. É que embora a espera tenha sido longa. A espera agora será finalizada. Amém? Deus te abençoe.